Opa, interrompeu aqui. Olá, pessoal. Estou aqui em São Paulo, gravando a propaganda partidária do meu partido, o MDB. Aqui nós estamos para falar um pouco do nosso trabalho, sempre com o mandato vinculado ao MDB, pelas nossas santas casas, pelas entidades sociais, para falar do nosso apoio aos municípios, como o prefeito Edinho de Rio Preto, a minha cidade. O deputado Itamar Loges é um dos políticos que mais trabalha nesse estado e nesse país, eu diria. Que tem trabalhado tanto, levando a cidade no patamar de referência. Aqui é apenas uma mensagem para que possamos juntos conectar com você e convidá-lo a participar dessa caminhada, a participar dessa trajetória que o MDB tem desenvolvido pelos municípios e pela população de São Paulo. Grande abraço. Vamos continuar aqui.